Olá, meu nome é Marcelo Policarpo, sou Master Coach e treino da Sociedade Brasileira de Coaching. Venho aqui rapidinho para a gente conversar sobre o que é coaching. Antes de tudo, é importante dizer que coaching é uma grande ferramenta utilizada na vida das pessoas, na vida delas, em termos profissionais e no mundo dos negócios. Coaching, sobretudo pensando na vida pessoal, é algo que transforma e ajuda as pessoas a alcançar níveis muito interessantes de resultados nas suas próprias vidas. Aí você me pergunta, como é que você faz isso? Fazemos isso através de uma série de ferramentas e técnicas cientificamente comprovadas que aumenta a clareza, que traz mais foco e que traz alinhamento e direcionamento nas ações diárias na vida dessas pessoas. Pessoas que passam por processo de coaching são capazes de alcançar mais resultados, serem ainda mais felizes e alcançarem os seus mais desejáveis sonhos. É isso, coaching para a vida pessoal, coaching para as profissões, coaching para o mundo executivo, coaching para os negócios. Você precisa de uma ferramenta que alavanque os seus resultados, isso sim é coaching. Um abraço.